Queridos amigos e irmãos, comentando a mensagem do Papa por ocasião da quaresma, nós lembramos que não podemos separar ou ainda contrapor fé e caridade. Estas duas virtudes teologais estão intimamente unidas e seria errado ver entre elas um contraste ou uma dialética. Na realidade, se por um lado é redutiva a posição de quem acentua de tal maneira o caráter prioritário e decisivo da fé, que acaba de subestimar ou quase desprezar as obras concretas da caridade, reduzindo-a a um genérico humanitarismo, por outro lado, é igualmente redutivo defender uma exagerada supremacia da caridade e sua operatividade, pensando que as obras substituem a fé. O Papa diz que para uma vida espiritual sá é necessário evitar tanto o fideísmo como o ativismo moralista. A existência cristã consiste num contínuo subir ao monte do encontro com Deus e depois voltar a descer, trazendo o amor e a força que daí derivam, para poder servir os nossos irmãos e irmãs com o próprio amor de Deus. Na Sagrada Escritura, vemos como o zelo dos apóstolos pelo anúncio do Evangelho que suscita a fé, está estreitamente ligado com a amorosa solicitude pelo serviço dos pobres. Na Igreja, devem coexistir e integrar-se contemplação e ação, de certa forma simbolizadas nas figuras evangélicas das irmãs Maria e Marta. A prioridade, diz o Papa, cabe sempre à relação com Deus e a verdadeira partilha evangélica deve erradicar-se na fé. De fato, por vezes tende-se a circunscrever a palavra caridade, a solidariedade ou a mera ajuda humanitária. É importante recordar, ao invés, que a maior obra de caridade é precisamente a evangelização, ou seja, o serviço da palavra. Não há ação mais benéfica e por conseguinte caritativa com o próximo do que repartilhe o pão da palavra de Deus, fazê-lo participante da boa nova do Evangelho, introduzi-lo no relacionamento com Deus. A evangelização é a promoção mais alta e integral da pessoa humana. Como escreveu o servo de Deus, Papa Paulo VI, na encíclica Popularum Progression, no número 16, o anúncio de Cristo é o primeiro e principal fator de desenvolvimento. Essencialmente, tudo parte do amor e tende para o amor. O amor gratuito de Deus é nos dado a conhecer por meio do anúncio do Evangelho. Se o acolhermos com fé, recebemos aquele primeiro e indispensável contato com o Divino, que é capaz de nos fazer enamorar do amor, para depois habitar e crescer neste amor e comunicá-lo com alegria aos outros. A propósito da relação entre fé e obras de caridade, há um texto na Carta de São Paulo aos Efésios que o resume, talvez, do melhor modo. É pela graça que estáis salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas ações que Deus de antemão preparou para nelas caminharmos. Daqui se deduz que toda iniciativa salvífica vem de Deus, da sua graça, do seu perdão acolhido na fé. Mas tal iniciativa, longe de limitar a nossa liberdade e responsabilidade, torna-se mais autêntica e orienta-as para as obras da caridade. Estas não são fruto, principalmente, do esforço humano, de que vão gloriar-se, mas nascem da própria fé, brotam da graça que Deus oferece em abundância. Uma fé sem obras é como uma árvore sem frutos. A quaresma, com as indicações que dá tradicionalmente para a vida cristã, convida-nos, precisamente, a alimentar a fé com uma escuta mais atenta e prolongada da palavra de Deus e a participação nos sacramentos e, ao mesmo tempo, a crescer na caridade, no amor a Deus e ao próximo, nomeadamente através do jejum, da penitência e da esmola. Temos que afirmar a prioridade da fé e, ao mesmo tempo, a primazia da caridade. Como todo o dom de Deus, a fé e a caridade remetem para a ação do mesmo e único Espírito Santo, aquele Espírito que nós clama a Bá, Pai, e que nos faz dizer Jesus é Senhor e Maranatá vem, Senhor. Enquanto dom e resposta, a fé faz-nos conhecer a verdade de Cristo como amor encarnado e crucificado, a adesão plena e perfeita à vontade do Pai e infinita misericórdia divina para com o próximo. A fé radica no coração e na mente a firme convicção de que precisamos deste amor e que, precisamente, este amor é a única realidade vitoriosa sobre o mal e a morte. A fé convida-nos a olhar o futuro com a virtude da esperança na expectativa confiante de que a vitória do amor de Cristo chegue à sua plenitude. Por sua vez, a caridade faz-nos entrar no amor de Deus manifestado em Cristo, faz-nos aderir de modo pessoal e existencial à doação total e sem reservas de Jesus ao Pai e aos irmãos. Infundindo em nós a caridade, o Espírito Santo torna-nos participantes da dedicação própria de Jesus. Filial em relação a Deus e fraterna em relação a cada ser humano. A relação entre estas duas virtudes é análoga à que existe entre dois sacramentos fundamentais da Igreja, o batismo e a Eucaristia. O batismo, que é o sacramento da fé, precede a Eucaristia, que é o sacramento da caridade, mas está orientado para ela, que constitui a plenitude do caminho cristão. De maneira análoga, a fé precede a caridade, mas só se revela genuína se for coroada por ela. Tudo inicia do acolhimento humilde da fé, saber-se amado por Deus, mas deve chegar à verdade da caridade, saber amar a Deus e ao próximo, que permanece para sempre como o coroamento de todas as virtudes. Neste tempo de quaresma, em que nos preparamos para celebrar o evento da cruz e da ressurreição, no qual o amor de Deus redimiu o mundo e iluminou a história, nós desejamos que todos possam viver este tempo precioso da quaresma, reavivando a fé em Jesus Cristo para entrar no seu próprio circuito de amor ao Pai e a cada irmão e irmã que encontramos na nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.